Sem nem parar pra retomar o fôlego, nós temos aí a final do absoluto Master 1 A final do absoluto Master 1 Já começou pegando fogo Dessa vez o Fred não jogou a guarda, não tocou uma plada com o da outra vez Vamos ver o que vai rolar aí agora Realmente os dois atletas com bastante a se preocupar aí, os dois oferecendo perigos Final Master 1, preta absoluto O Fred jogando por cima dessa vez, na outra luta nós vemos ele jogando por baixo Mais ali, atacando homoplata, diferentes controles até que ele chegou ao triângulo E dessa vez ele não foi dado a chance de chamar pra guarda Mas o Guilherme tem feito um jogo bem ofensivo aí com a guarda Bem ofensivo, uma guarda bem ofensiva Puxada rápida pra guarda também, sem dar nenhuma chance Ele parece ser um atleta um pouquinho mais leve Tem um jogo bom aí, no momento de guarda fechada Tá oferecendo bastante perigo Tá mantendo o Fred ocupado 4 minutos e 40 sobrando aí, faltando aí no relógio A gente vê o Frederico Pinto, César de Almeida Aí na guarda do Guilherme, na guarda fechada do Guilherme Guilherme que já passou a lapela do... A lapela do Fred ali por trás Do braço dele e agora elegeu mudar um pouquinho Segurando... Voltou a guarda fechada tradicional O Fred tá tentando entrar um estrangulamento Que é dentro da guarda fechada Olha, ele tá com a lapela na mão esquerda lá E esse estrangulamento você passa lá e entrega pra outra mão, por baixo Ele tentou atacar uma vez, dessa vez não quis atacar Estrangulamento bem old school, né professor? É, porque a pessoa que tá levando estrangulamento Como o braço do oponente fica muito esticado Ele acha que vai pegar o braço Mas na verdade não dá pra pegar E aí você roda por fora e passa Olha lá, olha a lapela de novo, tá vendo? Tá quase lá Olha, ele botou a cabeça no chão, não conseguiu pegar E esticou as pernas, né? Pra manter o Fred mais longe Criar uma distância ali, né? Isso E aí o Fred pra defender a raspagem Tava botando o joelho lá do outro lado, né? Ele cede o peso pro lado oposto Ele faz um amassapão ali, né? Não sei se com a intenção de... Trazer um incômodo pro oponente, né? Talvez o cara abrir pra tentar atacar alguma coisa, né? Às vezes acontece isso Mas o Fred tá sempre tentando abrir a guarda Ele não tá lá parado, né? É, os dois realmente se movimentando Buscando a luta Ah, perdeu a lapela ali Já tinha passado por trás Quando foi na troca de mão, ele acabou perdendo Dois minutos e meio no relógio Categoria macho é dez minutos, né? Não são dez minutos igual a do adulto Não, são dez minutos O Fred tem uma base muito boa Todas as vezes que ele teve a sua perna laçada ali Enquanto eu falava da sua base Ele foi desequilibrado Mas voltou Igual gato Igual gato Bateu e voltou Tem mola no quadrinho ali Ele acabou não cedendo a raspagem Não aceitou a posição Não se contentou E conseguiu voltar Mas acabou tomando a vantagem Tomou vantagem Duas vantagens Uma da raspagem E uma da montada Também Ele se livrou Das duas E aí o Fred Tá aí com Um minuto Menos de um minuto e meio Ele tá duas vantagens Pra trás E o Guilherme se mostrando Sólido E E também constante Aí Constância de ataques Se mantendo firme Na missão Os dois atletas Estratégicos Também Ali Não saindo Do seu plano de jogo Do que fazem bem É uma final Tem muita coisa em jogo A final Chega ali Ninguém quer Ninguém quer arriscar muito Pra abrir o cadeado Ali Deixou encaixar a rodada A gola rodada Ali Tá bem encaixado Ele tá defendendo Na mão da gola Conseguiu defender A vantagem Conseguiu defender Puxando os dedos Ali do Do Guilherme Menos Menos de um minuto No relógio Três Três vantagens Mais uma vantagem Da gola rodada Aí Quinze segundos Ah eles deram dois Dois aí pro Guilherme Que já ganhava por três Quatro vantagens Agora ganhando Por dois a zero Linda queda Mas Não valeu Too little too late Exato Chegou ali No final Realmente linda queda Caiu no Em cima do Do pulmão Ali Do Guilherme Que demonstrou Que o pulmão dele Tá inteiro Com um grito De celebração Verdade Dois a zero Quatro vantagens Para O Guilherme Que vence aí O Frederico Na final Do Master 1 Absoluto Faixa preta Da segunda etapa Do circuito Paulista De jiu-jitsu Boa luta Boa luta Grande demonstração De técnica Estratégia E parabéns Para o Guilherme Que se sagra Campeão Na categoria Absoluto Master 1 Aplaudido Aplaudido Por todos aqueles Aqui presentes Guilherme Botrel Aplaudido 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 Aplaudido